Boa tarde a todos. Quero saudar a mesa, a diretora, os senhores vereadores, a comunidade que acompanha nós no plenário, e pela TVL, pelas redes sociais. Infelizmente, chegou ao fim. Inicio a minha fala anunciando que chegamos ao nosso último dia de sessão. Quero mostrar algumas imagens dos nossos pedidos que foram atendidos. Obrigado. Em um pequeno resumo, fizemos 46 indicações. Fiz a solicitação ontem contigo e hoje já vieram dar um jeito na rua. Obrigado mesmo. Valeu. Recreto legislativo. Alguns pedidos foram atendidos e outros esperamos que seja atendido em breve. Importante é que deixamos frutos dessa casa, senhores. Frutos de um trabalho com ética, responsabilidade e, acima de tudo, honestidade. Um trabalho sem menosprezar ninguém, sem querer ganhar fama em cima do trabalho dos outros. Quero agradecer aos senhores vereadores pela recepção. Fui muito bem tratado nessa casa. Quero agradecer desde a portaria até a direção. Presidente, conceda a parte. Perfeito. Uma parte a todos os vereadores. Acredito que conceda. Depois gostaria também de usar a palavra no final. Começando então com o vereador Zeca de Souza, o Zeca Bombeiro. Meu amigo Vascaíno, vereador Neto. Foi um prazer ter um amigo esse mês aqui do nosso lado, aqui nesse plenário, nessa casa. Uma pessoa muito respeitosa, uma pessoa que trabalha muito em favor da comunidade. Parabéns. Continue sempre sendo essa pessoa atuante assim, parceiro, amigo, que com certeza, que nem você falou, sempre estará colhendo os frutos para a comunidade. Obrigado. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Amir. Pode. Vereador Ernesto Nerito Opásio, quero agradecer a sua presença aqui no plenário, nesse período que ficou conosco aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais do funcionamento dessa casa, que sirva de ensinamento, que sirva também para que você tenha mais vontade na próxima eleição, com mais força, mais garra, possa retornar aí, e quem sabe, se nós também tivermos a oportunidade de estarmos aí na próxima legislatura juntos. Foi um prazer trabalhar com você. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, pode falar. Vereador, ficamos próximos, aqui da bancada, mais uma pessoa que conheci, e aqui é todos, a gente tem muito carinho. Demonstrou uma pessoa trabalhadora, demonstrou aí que estava todos os dias atentos às nossas ações. Trinta dias é muito pouco. A gente até estava pensando em fazer algum tipo de alteração para deixar mais uns trinta dias, o vereador Topaz é aqui. De certa forma, as nossas reuniões seriam mais rápidas e mais práticas. Mas quero desejar muito sucesso na Vossa Excelência e que lute para poder estar aqui conosco e que certamente, se Deus quiser, todos estaremos juntos aqui na próxima legislatura. É a vontade de Deus, é a vontade do seu trabalho e a Vossa Excelência já mostrou que veio para fazer a cidade melhor. Parabéns. Obrigado. Senhor presidente, vereador Ernesto Topazio, eu tive a grata satisfação de conhecer o senhor aqui, nesse parlamento, e tive um grande prazer mesmo, sabe, porque o senhor é uma pessoa do bem que focou no trabalho aqui e pôde fazer um resumo do que o senhor fez nesse tempo e foi um período, sim, de realizações, o vereador até brincou aqui, até conseguiu uma agenda lá com o gabinete do prefeito. Uma brincadeira, óbvio, ele sempre atende a todos nós, mas realmente, quando o vereador foca no trabalho, eu acho que, independente de partido, a gente tem que reconhecer, a cidade tem que reconhecer e eu, sinceramente, faço votos que o senhor esteja conosco aqui, quem sabe, né, conosco, na próxima legislatura. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Neto, me permite, eu não tenho impurável de ficar rasgando seda para ninguém, mas tem umas coisas que me deixam feliz, o senhor, quando chegou aqui, não olhou para os lados, simplesmente focou no seu trabalho, não olhou para partido, não olhou para outro vereador, não se preocupou com o trabalho de ninguém, o senhor se preocupou com o seu trabalho e fazer o trabalho para a sua comunidade. E uma das frases suas que ficaram marcantes na Comissão de Finanças, a qual eu tive o prazer de ter o senhor como relator por 30 dias, o senhor falou o seguinte, eu voto pela cidade, eu voto pelo bem da cidade. E o senhor sempre se pôs a votar nos projetos, nas comissões e aqui também, pelo bem da cidade. Então, 30 dias foram, é pouco 30 dias, mas o senhor fez 30 dias render muito para a sua comunidade e eu tenho orgulho de dizer que tive a oportunidade de estar aqui na Câmara de Vereadores juntamente com V. Exª. Parabéns. Vereador César, sim. Vereador Neto, já lhe adverti quando assumiu que não seria fácil substituir o vereador Adiano, mas o senhor substituiu a altura. Parabéns, obrigado pela oportunidade de conviver com o senhor, faço minhas as palavras de todos que me antecederam. Sucesso na sua vida privada. Muito obrigado. Vereador Neto, eu gostaria também de deixar aqui o meu à parte e parabenizar pela sua primeira passagem aqui nessa Casa Legislativa e dizer da forma, aqui admiro a forma como você veio, como o vereador Gilson destacou, sem fazer qualquer tipo de divergência das questões partidárias, mas tentando conversar, dialogar, conectar com as pessoas para resolver os problemas da cidade, da comunidade e da sociedade. Eu acho que é isso. Cada um de nós tem as suas convicções, tem os seus posicionamentos ideológicos, mas a gente tem que ter maturidade política de sentar na mesa, independentemente do que cada um pensa, e colocar a vida e os problemas da comunidade e das pessoas no primeiro lugar. E você fez isso trabalhando com muito respeito, com muita humildade, e a maior demonstração disso é essa, é o reconhecimento carinhoso de todos os colegas vereadores aqui, reconhecendo a tua passagem, uma passagem marcada por trabalho, não por confusão, não por discussões, e eu acho que é isso que a sociedade espera da gente, que a gente consiga se unir em prol daquilo que nos conecta e daquilo que pode fazer a vida das pessoas ser melhor. Então, parabéns, muito sucesso, que seja o início, tenho certeza que é, de uma caminhada muito proveitosa nessa casa legislativa. Parabéns. Muito obrigado a todos os vereadores, fico até emocionado, quando eu cheguei nessa casa e em nenhum momento eu pensei em partido, eu pensei que somos 15 representantes da cidade aqui, resolvi trabalhar pela cidade, sem menosprezar o trabalho de ninguém, e gostei da parceria que a gente fez todos os mundos juntos. É difícil falar. Mas também quero agradecer em especial o meu gabinete, o seu Hermídio, o Maurício, o Náucio, o Morong, o Stephanie e o Vanessa, meus amigos Wagner, a Mauri, o Lucas, o Juliane, o Daniel, o Erledio, o Natalier e a Tainara. Vocês foram muito importantes nessa nossa passagem. Muito obrigado a todos e até breve.